Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Max mais uma vez. Hoje é o segundo vídeo da loja. Hoje eu vou falar sobre um excelente produto que é a ProShock Onyx Dark, que a gente está até vendo na imagem de fundo, no site da ProShock. Por acaso, eu estou com uma aqui na minha mão, para justamente falar dela. Então, o grande foco da ProShock hoje é justamente para quem busca uma suspensão de cross-country, um uso para a competição também, mais tradicional, como, por exemplo, Brasil Hard ou Similize. E a ProShock, ela busca, por ser uma empresa nacional, ela busca a qualidade e tecnologia em seus produtos. Então, se a gente for pegar hoje a especificação da ProShock Dark, ela vai ser a top de linha da série. Então, você vê que pelo grafismo dela, ela tem o corpo fosco. Os adesivos são refletivos, que é a única da série que tem essa vantagem. E ela tem um sistema interno de trava hidráulica e sistema ar. Todas as linhas têm isso. Porém, ela tem um sistema diferenciado das demais, que é o Dual Air Plus. Que é o mais adicional da marca. E aí, tem gente que pergunta, Max, o que muda da Dark para uma ProShock Onix, por exemplo? Bom, a primeira coisa vai ser a questão do peso. Porque a ProShock Onix, como nós já conhecemos, ela possui o mesmo sistema da Dark em relação ao sistema ar. É o sistema Dual Air tradicional, que eu vou explicar aqui já já para vocês. E, no caso, essa daqui ganha 100 gramas de peso, comparado a Onix. Então, aqui você tem 1780 gramas de peso na 29 e você tem 1880 gramas na ProShock Onix. Então, isso já é um ponto a ser considerado. Outros itens adicionais que você tem nela, você tem o monobloco de magnésio, você tem as astes, no caso aqui, de 32 milímetros. Os tubos superiores, que você pode, o tubo no caso, você pode escolher a versão reta, que é essa daqui. Ou você pode escolher a versão cônica, que é a famosa Tatered, como nós conhecemos. Quando eu desço aqui na página da ProShock, vou tentar mostrar para vocês, ela já fala sobre o sistema de amortecimento hidráulico, no lado direito, e o sistema a ar, no lado esquerdo. Ela tem a regulagem de retorno, que está aqui embaixo, e a regulagem da segunda canela a ar, aqui na parte de baixo também. Então, você tem quatro tipos de regulagem. Você tem uma, aqui, no caso da trava, você tem a regulagem de retorno, a câmera positiva, a câmera negativa e a câmera positiva. O sistema da ProShock é a UF-Lab, que é o sistema dela, e o custo de 100 milímetros. Uma coisa interessante que a ProShock faz também é aqui na trava dela. Vou até tirar o plástico aqui para vocês poderem visualizar. É justamente esta parte aqui. Esta parte da ProShock, o que acontece? Ela pega justamente na questão da trava hidráulica. Então, por exemplo, se o ciclista prefere uma suspensão com a trava totalmente rígida, ele vai esticar o cabeamento desta área aqui. Mesmo que ele esteja com a suspensão travada e queira que a suspensão tenha um curso para menor, um pouco de resposta, mesmo travada, ele vai fazer ajuste aqui também. Então, esta aqui seria uma das regulagens que a marca oferece para a gente aqui. Que ela se aplica como regulagem de compressão, para quem não conhece. Uma coisa interessante dela também, ela é recomendada para ciclistas de até 120 quilos. Mas por que isso, Max? Por causa do limite do curso. Porque se o ciclista atrapassa este tipo de peso, ela vai, além de não responder da forma correta, ela vai começar a fazer aquele barulho de bater. Justamente por causa deste sobrepeso. Outra coisa interessante. Este modelo de natureza, ela não tem, na parte traseira, a tabela de peso, como na Onyx. Então, eu vou usar como base o meu, o meu exemplo, que eu peso 72 quilos. E seguindo o manual da ProShock, que está aqui. Vou até pegar para você ver. Aqui está o manual. Se a gente for seguir o manual da ProShock, ela já dá uma sugestão de peso. Claro que cada ciclista vai seguir de acordo com a fabricação. O seu peso, melhor dizendo. Eu vou só pegar o manual aqui e falar sobre o peso para vocês. Então, vamos lá. Então, no quesito de peso, seguindo o manual da ProShock. Então, vamos no meu caso. Eu peso 72 quilos. Então, a ProShock recomenda. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Olha só. Seguindo aqui. Opa. Seguindo aqui os manuais da ProShock. Espero que seja possível visualizar. Ela fala o seguinte. No meu caso, baseado ao meu peso. Eu tenho que estar usando uma pressão entre, na câmera positiva, de 120 a 140 PSI. Na câmera negativa, eu tenho que usar entre 130 a 150 PSI. Isso que significa o que, Max? Simples. Entre esse meu peso, eu posso colocar a pressão mínima de 120 até 140, conforme o manual. E na negativa, a mesma coisa. Isso vai afetar no quê? No retorno da suspensão. Então, ela vai responder mais rápido. Ou mais leve. Ou ela vai ficar dura, baseada no meu peso. Ou ela fica muito macia. Aí, é o gosto do consumidor e do peso do ciclista e da técnica que ele vai utilizar. Essa daqui foi uma das suspensões que foi usada no Brasil Ride. Uma das atletas da ProShock usou este modelo. Aqui embaixo, no outro lado, nós temos o sistema de retorno hidráulico. Que é o resposta rápida ou resposta lerda. Que é justamente a taxa de rebound. Que é quando a suspensão faz o sistema de vai e volta. Aqui você pode ver que ela tem a borrachinha. Ela tem a borracha de controle de curso. Para você ter uma noção. Normalmente, o curso para a gente ter base é 110% de curso. Então, aproximadamente, de acordo com o seu peso, vamos dizer, que seja aqui. Isso que eu uso na minha ProShock Onix. Garantia do produto é de um ano contra defeito de fabricação. Porém, o grande diferencial da ProShock é justamente o fator de todo o atendimento ser feito na fábrica. Então, toda a garantia que o consumidor precisar, ele vai acionar a fábrica. Então, a ProShock, você vai mandar a suspensão para a fábrica. E a fábrica vai fazer o atendimento de reposição de peças ou manutenção preventiva. Ou atendimento de garantia. Lembrando que esses valores são pagos à ProShock. Não são pagos à loja. E como eu tinha comentado que eu ia falar sobre a tecnologia. Então, vou apresentar a tecnologia da ProShock, no caso, que é a DualWare. Para quem não conhece. A DualWare+, que é a que eu tinha comentado no início. Ela é basicamente um dos mesmos sistemas da ProShock Onix. Porém, ela foi projetada para o uso na prática de CrossCoutry e Maratona. E ela tem uma sensibilidade mais precisa em relação à Onix. Então, para quem impõe uma suspensão com uma precisão de resposta de contra-impacto melhor. Ela vai atender essa solicitação do ciclista. Que hoje a gente está buscando sempre uma suspensão que atenda, seja confortável. E ao mesmo tempo que ela atenda as minhas necessidades na minha prova. Para efeito de demonstração. Essa aqui, vocês podem ver que o refletivo está funcionando aqui. Essa grafia é do ano modelo 2017. Já saiu a 2018. Houve apenas mudanças de grafismo. De tecnologia é a mesma coisa. A ProShock ainda não faz suspensão de eixo passante. Eles estão projetando a suspensão para isso. Mas, por enquanto, não tem. E uma coisa mais importante. Que eu esqueci de mencionar. Sistema de freio a disco até 180 milímetros. Não vai funcionar acima disso. Então, às vezes, se você quiser colocar um rotor no caso do freio, você não vai conseguir colocar mais do que 180 milímetros. 180 milímetros neste caso. Porque ela não foi projetada para esse tipo de utilização. O produto está à disposição aqui comigo. Eu tenho uma unidade, por enquanto, a pronta entrega. Se por acaso você desejar a opção cônica, eu posso fazer o pedido da ProShock. Recebo em até 10 dias no máximo. Porque vem direto da fábrica. A Dark não tem colestra, como a Colors. E a Dark não possui em Aron 26. Ela só tem as opções de 27,5 ou 29. Toda a garantia vai com o manual, como vocês viram aqui. Vai com nota fiscal. O produto, no caso, está aqui comigo. Por eu ser um dos autorizados da ProShock, fico à disposição para suporte de pós-venda. Em relação à reposição de peças, adesivos, tampas. Caso você queira personalizar as tampas. Essa daqui. E a tampa aqui do retorno, se você quiser fazer a troca. Ela é personalizada. E os adesivos também. E peças de reposição. Lembrando que em certas peças é recomendado acionar a marca. Para a confirmação de qual produto será selecionado. Agradeço aqui mais uma vez a quem assistiu o vídeo. Deixe seu like. Seu comentário sobre alguma dúvida. Alguma informação adicional. Sugestões, críticas e elogios são totalmente bem-vindos. Porque eu estou aprendendo ainda isso. E se dar parte do vídeo. E sempre eu vou ter o máximo possível fazer novos vídeos. Com novos produtos. Para sanar dúvidas dos consumidores. Para a melhor escolha para a sua bike. Seja uma bicicleta, uma suspensão, um freio e etc. E também fico à disposição para atendimentos no Facebook. No MaxBikeSP. No Instagram também. E no WhatsApp. Vou deixar algumas especificações da suspensão. Nos comentários. Nos detalhes do vídeo. Para quem quiser conhecer melhor o produto. O site da Prochoc também é à disposição. E fico aqui também para a disposição para atendê-los. MaxBikeSP. A sua bike shop na internet.